A justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Aeroporto Internacional de Viracopos. A decisão permite dar andamento ao processo iniciado no dia 7 de maio, quando a concessionária entrou com a solicitação para evitar a falência da estrutura. A justiça aceitou o argumento de que a movimentação ficou abaixo da prevista em estudos da ANAC durante a licitação do aeroporto com dívida total de quase 2 bilhões e 900 milhões de reais. O terminal tem o prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação.